e fala pescadores beleza vamos lá mais um videozinho aí da série lembranças a pescaria lá no rio areia dois mil e dezoito tempinho já achou as imagens perdidas aqui no computador passar aí que nos peixinhos bacana vamos lá que a gente quer ver peixe né valeu ó ó que nervosismo bicho caralho vai ter o meu tamanho desse animal como é que não é nervoso também machão na cabeça roxa vou ter que tomar mais uma olha o tamanho desse animal velho olha aqui ó ó caralho velho tamanho desse monstro velho aí briga mesmo porra já cresceram menino não ele foi ele engaçou num pau saiu aí depois eu trouxe ele por limpo já olha a prancha dá mais de quarenta centímetros se você quiser quase cinquenta e aí e e isso aí não sai nunca um canivete da unha as três garateias as três garateias ali não sei, quero ver como é que sai as três filhas da garateia olha o tamanho do menino tá doido, moço vira pra cá aí tem cupim, menina aí brigou, moleque nem gente grande, ó tamo aí, corumbazão matando a pau olha o tamanho do cupim a cor do cupim do bicho eu vou tomar ae, garoto lindo, tá aí que tá bonito ah, moleque rebentou ainda valeu, valeu ae 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 A rocha! 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 Bravo! A rocha! 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 A rocha!